Fala pessoal, hoje eu quero contar pra vocês uma história que há muito tempo eu venho fazendo suspense aqui no canal Que bem não é a história do dia que o Stein morreu, que também é uma história muito aguardada É uma também com coisas bastante curiosas, que é a história do Matt Fantasma Calma que não precisa, não é nenhum enredo de terror, nada, mas é algo ao contrário de filmes de fantasmas Que realmente aconteceu, é uma história incrível, um dos momentos dramáticos ali do xadrez na década de 70 Entre dois dos melhores jogadores da história e que eu vou contar pra vocês depois da vinheta Bom, afinal, que história é essa do Matt Fantasma? O Matt Fantasma, ele aconteceu em Belgrado em 1977 Entre esses dois gloriosos enxadristas que estão aí na imagem Você pode ver Boris Spassky gesticulando com suas mãos E Victor Kostinoy já ficando um pouco careca e anotando a sua jogada Que provavelmente foi uma inglesinha nessa partida aí, que eu não sei contra quem ele tá jogando E esses dois grandes jogadores, certamente dois dos maiores enxadristas da história E que viveram dramas em comum, os dois nasceram em Leningrado, hoje São Petersburgo Na União Soviética E ambos, por exemplo, sobreviveram ao cerco de Leningrado, um evento dramático Ambos passaram por muitas dificuldades até se transformarem em dois dos grandes enxadristas Da década de 60 e década de 70 E, bom, Spassky foi campeão mundial, ele derrotou o Petrosyan e depois foi derrotado pelo Fischer E o Kostinoy é o jogador que mais chegou pra disputar a finais de campeonato mundial Ele sempre tava ali E é engraçado, né? Por exemplo, o Spassky, que foi derrotado pelo Fischer em 72 E depois as pessoas se esquecem, acham que ele não era um dos grandes E ele voltou pro ciclo de candidatos em 74, sendo derrotado pelo Karpov E chegou na final do match de candidatos, esse de Belgrado em 77, no qual ele é derrotado pelo Kostinoy Nesse match dramático Veja só o que aconteceu Se ele ganha esse match, ele ia enfrentar Karpov pela chance de se tornar mais uma vez campeão mundial Seria o terceiro match de campeonato mundial Aliás, o quarto match, ele jogou dois match contra o Petrosyan Um match contra o Fischer e jogaria o quarto match pelo título de campeão mundial Esse match tem uma coisa muito curiosa Você pode ver aqui O jeito que o match se desenrolou, certo? O Kostinoy larga na frente E abre 4x0 Aliás, 5x0 Parecia que o match tava definido E até a décima partida, tudo tava mais ou menos ali nos conformes Até que na décima partida começa a acontecer uma coisa meio diferente O Spassky, em vez de ficar no tabuleiro enquanto ele estava jogando Ele ia pra uma sala reservada aos jogadores Na qual havia um tabuleiro mural Ele podia ver o lance que tinha sido feito E em vez de ficar no tabuleiro pra fazer o lance Ele ficava lá o tempo todo Ele só ia pra mesa pra fazer a jogada Certo? E o Kostinoy foi a loucura com isso O Kostinoy era como se estivesse jogando contra um tabuleiro vazio O Spassky só aparecia pra fazer a jogada Por que o Spassky fazia isso? Não sei O Spassky era o mestre dos truques psicológicos Ele era muito bom nisso Pra quem não sabe O Spassky, deixa eu ver se eu tenho uma foto aqui Provavelmente não, não tenho Mas o Spassky foi treinado pelo... Deixa eu ver se eu tenho aqui... Não, acho que eu me esqueci de colocar Enfim, o Spassky foi treinado pelo Igor Bondarevski Que além de grande mestre de xadrez Um dos jogadores top do mundo Ele era também parapsicólogo E diz o Spassky Deixa eu botar uma fotinha aqui do Spassky pra contar essa história Diz o Spassky Que... Essa é a foto do Métio Deixa eu botar essa aqui É... Deixa eu botar uma foto do Métio aqui Diz o Spassky Que o Bondarevski tinha poderes paranormais Que eles meio que se conversavam por telepatia Tem uma famosa história que o Spassky conta pra um amigo em comum Que é o seguinte Que o Spassky Tava jogando uma partida E tinha um lance que ganhava a partida Mas ele não conseguiu fazer um lance Era um lance que sacrificava um cavalo Que tava muito bem colocado E a mão do Spassky não conseguia efetuar o lance Segundo o Spassky Porque ele foi impedido pelo Bondarevski Telepaticamente Termina a partida do Spassky e não ganha E vai reclamar com o Bondarevski Por que ele não tinha deixado ele fazer a jogada Eu não sei Eu sou um pouco cético em relação a tudo isso Mas que o Spassky foi treinado Pra tentar afetar o adversário dele psicologicamente durante os matches Isso tá claro Ele dizia Que ele ia pra sala contigo Porque ele estava incomodado com as olhadas Que o Cochinói dava pra ele durante a partida Essa foi a desculpa Aí o que aconteceu O Cochinói ganha essa décima partida E aí acontece uma coisa incrível Como você pode ver aqui O Cochinói perde quatro partidas em seguida O match estava 5x0 Estava um baile Parecia Sampaio Moto Certo? E de repente O Cochinói perde quatro partidas em seguida É algo inacreditável Ele estava muito abalado É a única explicação que se pode ter pra isso Tá? E aí o que acontece Na décima quarta partida O Cochinói também fica indo pra sala lá Então fica essa situação curiosa Que nenhum dos dois jogadores ficava no tabuleiro Ele só aparecia um Aparecia pra fazer o lance Ia pra salinha Tá? E aí ficava lá analisando no tabuleiro mural Aí o outro ficava lá pensando Também aparecia E era um match em que só se via um tabuleiro E de vez em quando Os jogadores apareciam pra fazer o lance Por isso essa história do match fantasma Depois eles foram obrigados a se comportar de uma forma decente E eles quebraram o maior pau durante esse match Se tornaram inimigos mortais durante um tempo Mas é bom dizer que o tempo tudo cura Não é verdade? E depois já velhinhos eles se reencontraram E... Enfim Já deixaram de lado aí as diferenças Como se pode ver Tá? E deixaram essa animosidade do lado Outra coisa curiosa é que Os dois Eles além de terem nascido em São Petersburgo Passado por esse drama do cerco de Leningrado Eles também não moravam mais na União Soviética Em 1977 O Spassky já morava na França Mas curiosamente ele recebeu permissão Pra sair da União Soviética Certo? Aí uma outra longa história Mas ele morava na França E o Kostinoy Ele saiu Brigado completamente com as autoridades Ele foi primeiro pra Holanda E depois ele ficou na Suíça Tá? E também ele era odiado pelas autoridades Que queriam qualquer jogador Pra desafiar o Karpov Menos o Kostinoy E as histórias do match Então Kostinoy e Karpov São lendárias também Toda a pressão psicológica que houve contra ele Enfim Eu vou mostrar agora A partida que eu acho Que é a melhor partida desse match É uma partida extraordinária Ela tá analisada no livro do Kostinoy E em outras fontes também E essa partida ocorreu antes de todas essas turbulências É a sétima partida do match Então vejamos o que aconteceu nessa partida Eu queria mostrar Antes de continuar Esse livro espetacular Certo? Que tem essa partida analisada E outras partidas também Do Kostinoy Ele tem uma coleção com dois livros Essa versão As partidas dele de brancas Tem a versão das partidas dele de pretas Assim É uma leitura saborosa Extraordinária Eu já vi e revi Muitas vezes as partidas desse livro O Kostinoy Além de um grande jogador Ele é extremamente ácido E eu gosto disso Desde que não seja comigo Tá? Mas eu gosto de De ler os comentários ácidos dele E eles jogaram então Uma defesa Que o tempo passa O tempo voa E a velha ortodoxa Continua aqui Tá? Jogada por Capablanca Alecchini Lasker Kasparov Karpov Spass Quem você quiser Certo? Jogou uma ortodoxa Pelo menos uma vez na vida Certo? Se você não tá nessa categoria Tá na hora de experimentar Pelo menos Ver se você Achou legal Mas Tá? É uma defesa que Muito mal Não vai te acontecer E nessa época Todo mundo jogava Com o Bispo Gatinho 5 Hoje em dia Bispo Fábio 4 É O lance que a maioria joga Coisas da moda Na verdade Essa É a verdade O Rock E3 H6 Para H4 E B6 Que é uma Variante também Foi muito empregada Pelo Kraminic Pelo próprio Kasparov No match contra o Karpov Tá? Também Hoje em dia Muita gente joga Com o Cavalo E4 Que é Ao me engano A variante Lasca Tenho certeza Sou péssimo Para a nomenclatura De xadrez Aliás Minha memória é péssima Realmente Tá? Para quem acha Que para jogar bem xadrez Você tem que ficar Memorizando Variantes de abertura Nomes de variantes Lances Enfim Não que eu jogue bem Mas pelo menos Eu cheguei No nível de grande mestre Sem saber nada disso Tá? Realmente É uma memória Pavorosa Enfim Por aqui jogando Tem Trocentas formas De jogar isso daqui De brancas Mas O nosso amigo Victor O terrível Jogou aqui Trocando em f6 Tomou em d5 Um jeito bem clássico Ganha espaço Aqui no flanco Dama As pretas As pretas Sempre tem um dilema Se vão tentar jogar Com c5 Ou com c6 Essas posições Ele jogou com c6 Aqui Espé 2 Cavalo d7 Rock E a 5 A 5 A 5 Jogou o espaço Que é um lance Discutível Aliás Tem uma coisa Que eu me esqueci De contar Da história Lá pras tantas Essa história É contada Em diversos lugares Eu sinceramente Acabei não Procurando Acho que o próprio Kasparov Fala no livro dele Tá Conta mais detalhes Ainda a história Mas Teve um dia Que além De Além de Ficar sumindo De vez em quando Do tabuleiro O Spassk Ele foi também Com um chapéu Um boné desses De quem joga tênis E óculos escuros Umas coisas assim Esse velho Tava descambando Pra uma bacharia Completa Em algum momento Se bobear Ele ficava se chutando Bom Não ficava Porque eles não Tavam lá Mas talvez Nas partidas Que eles estiveram Na mesa Se bobear Rolou um chute Pra lá e pra cá Também Rolou de tudo Nesse match aí Tá Agora O Cochinói É aquele jogador Que É curioso Até ele ter perdido Essas quatro partidas Seguidas Porque normalmente Ele brilhava Quanto mais animosidade Tinha Quanto mais Ele Tava brigado Com o adversário dele Ele soltava Um A versão Victor O terrível dele Realmente Que Né Depois que ele se acalmou Ele perdeu Essas quatro partidas Mas depois ele se acalmou E ganhou com tranquilidade O match Diga-se de passagem Ele Era mais forte Do que o Spassk No final da década De 70 Essa é a verdade Então Outro lance aqui Tradicional Esse aqui B5 Pra jogar o cavalo Pra Bernardo 6 E depois Carlinhos 4 Mas aqui as brancas Jogam de um jeito temático A4 A6 E A5 Evita que o cavalo Pule pra B6 E depois Vai pra C4 E em compensação O cavalo das brancas Pode vir Eu não sei bem Por que eu tô mostrando Na verdade Essa partida E muito menos falando De uma sutileza dessas Porque eu sei Que todo mundo Veio aqui Por causa dessa história Do Match Fantasma Uns Ficaram felizes A maioria talvez Decepcionados Com a história Mas basicamente Não sei se vocês Estão muito interessados Se o cavalo Vai chegar em C4 Ou o outro cavalo Vai ficar em C5 Mas é o meu dever Entendeu? Tentar Explicar alguma Dessas coisas Então ele joga A5 Nessa posição Vem B5 E depois C5 C toma C5 Cavalo toma C5 Nós temos aqui Esse famoso rapaz Conhecido como PDI Ou peão-dama isolado Se você não sabe Jogar uma posição de PDI Você tem um Pequeno problema Na sua formação Em xadrística Então Quando eu tiver E já falei Em outros vídeos O meu plano De lançar A faculdade de xadrez Aqui no Brasil Certo? Uma das cadeiras Vai ser Então vai ter História do xadrez Vai ter Teoria básica Entendeu? Vai ter Estruturas Estruturas De peões No xadrez Serão várias cadeiras Não sei Talvez Dois semestres No mínimo Certo? E Pelo menos um bimestre Vai ser inteiramente Dedicado Talvez mais do que isso Inclusive Ao estudo do PDI O peão-dama isolado Que é Na minha opinião A estrutura mais importante Do xadrez Então ele joga Cavalo D4 Uma das formas De você jogar Contra o PDI É Botando um cavalinho Na frente D6 Bispo G4 Meio obscuro Mas evita Que a torre vá Para C8 Torre aqui Torre E1 Obscuro também Mas imagino que A ideia seja Passar a torre Por E2 Depois D2 E aí veio Cavalo E6 Objetivamente As pretas Não tem grandes Problemas aqui Porque Tem par de bispos Para compensar O pendome isolado E O Koshinoy Então decide Forçar o jogo Se joga o bispo Também E6 F também E6 E cavalo C6 Se nós pensarmos Qual que era o estilo Do Koshinoy Onde que ele brigava Tá Na minha opinião Era assim Ele era um jogador Muito criativo Estratégicamente Ele era muito lutador Certo Ele não tinha medo De ninguém Nem de nada Tá Isso fica claro Até na trajetória dele E Especialmente No cálculo de variantes Em posições complexas Ele era muito forte Tá Esse seria Eu Colocaria como O ponto forte dele O espaço que já foi É Diagnosticado Digamos assim Por muitos Como um jogador Universal Tá Ele jogava Jogava nas 11 Como diria o outro Mas claramente O ponto forte dele Era Jogar na iniciativa Era aí que ele Brilhava mesmo Aqui Cavalo C6 Qual que é a ideia Do Victor Bispo toma C6 B toma C6 Ele diz no livro Que na verdade Essa ideia dele De jogar o cavalo C6 Foi mais pra um blefe Do que algo de verdade Porque Por exemplo Contra a dama Toma C6 A partida termina Em empate Cavalo E4 Dama B7 Troca Troca Pé colino Rei pra Fabinho 7 E agora ele tem que dar O famoso Perpetinho Com dama H5 Rei G7 Dama Gatinho 4 O famoso Perpetinho do amor Porque Se ele jogar Aqui Dama F4 Ele vai ter Uma desagradável Surpresa Seria claramente O lance De Motildo Nessa posição Mas professor Eu não posso Aqui jogar Dama F4 Ameaça o mate Ameaça o tomar Esse peão Segue o jogo Segue o jogo Isso Segue o jogo Motildo Vai lá Segue o jogo Toma o peãozinho Toma o peãozinho E agora Sua dama vai pra onde Rapaz Tá Então Teria Esse pequeno inconveniente De perder A dama Em vez disso Ah Então Terminaria em empate Dama toma C6 E o Koshinoy Diz Que também Ele pressentia Que o espaço Que tava gostando Da posição Ia tentar Forçar a partida Ele escreve isso No livro Típico comentário Do jogador Que ganhou Entendeu Aí ele vira O sabichão Tá bem Sabia que Vamos ser realistas Isso aí Eu não acredito Não Mas bom Bispo toma C3 Torre toma E torre de aceu E de fato O espaço Que segue o jogo Aqui Mas acho difícil Que o espaço Que tenha jogado Pra ganhar Essa posição Deixando esse Peãozaço Em Carlinhos Seis Aqui Claramente Ele tá sofrendo Agora Então isso foi Bem duvidoso Isso que ele fez Ele saiu avançando Aqui E aí Pegue aí O seu papel E caneta Que eu vou dizer Uma coisa muito sábia Aliás Uma coisa que eu já disse Anteriormente Aqui no canal Peões passados Devem ser Avançados As maiores Sabedorias Estão nas coisas Mais óbvias Tá certo Então é isso Tem um peão passado Na sexta Ele pode ir na sétima E pode ser protegido Depois É nóis Vai lá E outra coisa Muito profunda Se ele avançar Mais uma casa Você pode promover E pedir qualquer peça Desde que não seja Um outro peão Claro né Seria ridículo Da sua parte Ficar com um peão Que não pode nem andar Ou um rei Porque rei só tem um Certo De preferência Peça uma dama Apesar de que Grandes jogadores Às vezes Pedem cavalo Também Então Torre d7 Foi jogado E aqui Torre c1 Tá ficando difícil D4 Torre c6 D5 Ficou com esse peão Os aço aí na sétima Dama b1 D3 Dama toma D2 Torre d1 E dama toma a2 Na verdade É verdade Eu só tô mostrando Essa partida Eu só fiz esse vídeo Por duas coisas Pra contar as histórias Secretas do match Fantasma E Pra mostrar essa posição Essa posição aqui O Pochinoi Fez um lance Absurdo Espetacular De uma categoria Extraordinária Você pode até Certo Eu sei que você Não vai fazer Mas é Também minha obrigação Dizer Se você pode Pausar esse vídeo E se perguntar Como eu jogaria Essa posição Vai lá Vença essa preguiça Você que tá aí Nesse momento Vendo esse vídeo Tomando Uma cervejinha Apesar de que Esse vídeo tá sendo lançado Segunda-feira Não é muito recomendável Digamos Mas enfim Se você tá aí de férias Ou um vinhozinho Quem sabe Se você tá num lugar frio Enfim Ou até branquinho Ou o que você quiser É Então Pause esse vídeo Dê um tempo aí Na sua comemoração E se pergunte O que você jogaria De brancas A resposta Pode te decepcionar Um pouco Aliás Eu já fui Acusado Entre aspas De ter um gosto Diferente Para grandes jogadas Extraordinárias E se eu te disser Que o lance Extraordinário Que foi feito Nessa Posição É H3 Isso pode te levar À loucura E assim Eu fico até feliz Que Isso aqui Seja todo Um relacionamento Virtual E você não Possa descontar Sua raiva em mim Mas esse H3 É um lance Extraordinário Certo É Provavelmente Dependendo aí Do estágio de celebração Que você está Ou Se o seu nome For motildo Você jogaria Dama B7 Que é o lance Mais óbvio Da posição O problema É um negócio Chamado mate De gaveta Que já ceifou Muitas vidas Mas não A do Koshinoy Pelo menos Não nessa partida Dama toma C8 Cheque Rei H7 E aí O que que você faz Tá certo Aí é que é o problema Se você jogar Por exemplo Bom Eu estou ameaçando Dama toma D1 Matoso Digamos você Se ache O espertão O bonzão O bonitão Da balaxeta Você fala Eu dou cheque Eu vi tudo isso Dama Meu nome é Motildo Já aqui E agora Você está ameaçando Mas eu defendo E essa partida Está no papo E aí Você caiu Na trama Do Spassky E perderia Essa partida Nem que você Ia conseguir empatar Você ia perder Para largar a mão De calcular mal Que é Dama A1 Levaria essa rasteirinha Gostosa Tá E tem que abandonar Não tem defesa Pro Matos Tem que jogar Torre e tomar 1 Eu promovo torre Nessa posição É uma posição Em que promoção De dama e de torre São equivalentes Mas se é equivalente Você pedir dama e torre Por motivos estéticos Pediria uma torre Nesse caso aqui Tá certo? Torre toma E torre toma D1 Não é o famoso mate De gaveta Se você não conhece Aqui está Prazer É uma situação Em que parece Que o seu rei Foi colocado Dentro de uma gavetinha Você trancou a chave E jogou longe Para desespero dele Que não consegue escapar Bom Isso dito Também você não é obrigado A perder Aqui Você teria que encontrar Esse lance aqui Aroldo 3 Dama Toma Rei sai A partida já fica obscura E aí Não Aqui você ganharia Perdão Depois de Aroldo 3 As pretas tem que jogar Dama Toma C6 E aí você de milagre Encontra esse lance também Se torre toma D2 Você joga Dama F5 Cheque Depois ganha promovendo Porém vem Dama C1 Cheque sai Dama D2 Dama B8 Torre toma Dama Toma Depois dessa maravilhosa Confusão Nós temos um Provável empate Aí no tabuleiro Certo? Então Posição muito perigosa De se jogar de brancas E o Cochinói Encontra o melhor lance Tá? Também É Aí O computador Corrobora essa análise E joga H3 Que é um lance Extraordinariamente Difícil pra você fazer Numa posição que você pode Tentar promover Dama Etc Mas claro Esse feeling De que seu rei Tá engavetado Tá? Aliás esse lance aqui Essa posição Eu já contei a história Pra vocês também De quando eu fui Treinar com o Mark Dvoretsky Grande treinador russo Lá em Moscou Em 2002 Eu comprei o software dele Pedi Etc E aí durante um tempo Quando eu ainda não tava com preguiça Eu fazia religiosamente Todo dia Alguns exercícios do software dele Certo? E Essa posição Era uma posição Uma posição que apareceu O software tinha níveis de dificuldades De 1 a 5 E essa é uma posição nível 4 Certo? Nível 4 de Vora É algo extremamente difícil De você encontrar numa partida Mas Victor Continua encontrou Mandou esse H3 E agora Contra a Dama 4 Parece que ganha Mas aí ele joga Toi toma D2 Toi toma D2 E Dama B7 Promovendo Dama E tem que voltar Torre Peão toma Torre toma E agora Toi C7 Ameaça Tomar em G7 Tudo isso é forçado Dama 1 Cheque Rei H2 E agora ele tem que jogar E4 É o único lance Pra defender o peão De G7 E agora ele joga Dama toma E4 E depois de toda Essa escaramuça Ele termina Com um peãozinho a mais E aí É um peão a mais Mas é um 4 contra 2 No flanco Rei Normalmente esse tipo de posição Por exemplo Se troca as damas E você coloca a torre Atrás do peão Já era Tá? E ainda mais Aqui é pior ainda Porque as brancas Ainda jogam por ataque E aí Poxa Noite Uma técnica absurda Vamos ver como ele define Aqui Bota a torre Atrás do peão Vem Dama lá Dama E7 E agora ele sai Avançando A rapaziada aqui Por algum motivo Não pode tomar em F4 Imagino que é Porque joga E5 Agora Fino Esse E4 Também Ele não tem cheque E não tem como defender Em G7 Então um lance Finíssimo Vem aqui Esse Paralisado aqui Totalmente Caiu outro peão Provavelmente ele estava No apuro de tempo Por isso que o Spassky Seguiu jogando aqui Tá? E finalmente Abandonou Essa é uma partida Extraordinária Na minha opinião Uma das melhores Da carreira Do Kortinoi E Provavelmente A melhor partida Desse match Que teve muita partida Interessante Muita luta E essa história Incrível Que depois Teria Esse ciclo De candidatos Na verdade Esse ciclo Do campeonato mundial Teria o match Karpov Kortinoi Provavelmente O match Mais dramático Da história Do xadrez Mas aí É uma outra História Fica para um próximo Vídeo Espero que você Tenha gostado Da história Do match Fantasma Se você gostou Deixe o seu like E se inscreva No canal E a gente se vê Nos próximos vídeos Valeu Um abraço